Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui na outra parte do nosso vídeo sobre as muitas novas informações da DLC de Outer Ring Tivemos gameplay ontem mostrando, tivemos informações e aqui eu quero entrar em detalhes mais detalhosos A gente vai entrar em alguns conceitos de lore, alguns conceitos a mais que foram falados e eu não consegui trazer no último vídeo Enfim, tem bastante coisinha que a gente vai comentar sobre todos os NPCs que apareceram, que estão ali nas imagens, etc Vamos falar de tudo isso? Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo para o vídeo Bem, todas as informações basicamente aqui foram retiradas do vídeo do Vatvidia, que foi ele que printou, anotou na verdade Muitas das coisas, diálogos, itens, ele foi o único que fez esse trabalho até onde eu vi aqui Então todas as informações e créditos vão lá para o vídeo brabo do Vatvidia, que ficou incrível Então vamos lá Antes de me espadrecer nós encontramos a Cavaleira da Agulha, conhecida por Leda Ela pergunta se você está aqui guiada pelo bondoso Mikla E fala que foi guiada por um caminho de fé, pelo seu caminho honrável E diz para você encontrar no braço ali do casulo que você vai ser transportado também para o reino das sombras Fala que os outros compatriotas dele já estão lá E como eles, vocês tem que atender o chamado do bondoso Mikla E se você conseguir achá-lo, com certeza você vai ter ajuda Então fala para você se encostar no braço e ir para as terras das sombras Leda é como se fosse o cavaleiro principal E conforme a gente vai progredindo Ela vai deixando mensagens para a gente do caminho a seguir Como por exemplo, conforme avançamos mais a frente Aparentemente Mikla está presa na torre das sombras E a gente precisa abrir o portão da divindade Que inclusive, eu acho que é aquela entrada do trailer da DLC que aparece Marika E aqui a gente precisa queimar a árvore para poder abrir o caminho Então tudo indica que a gente vai ter que queimar esta árvore que está ao fundo da DLC Para a gente conseguir chegar até Mikla que está preso E todas essas mensagens são deixadas por Leda Falando que aqui está fechado, siga o outro caminho E por aí vai Ela serve como uma espécie de guia para a gente Quase como se fosse o papel da Melina Só que como um NPC Chegando nas terras das sombras Nós podemos ver ao fundo a Skadotree Ainda existem runas e guia da graça aqui E é dito que ela é concedida àqueles que caíram no reino das sombras A Skadotree é a sombra da térvore Então esta árvore, ela representa a sombra da térvore E por isso que a graça ainda brilha aqui Porque parte da térvore ainda está aqui E o item que a gente usa de upgrade no nosso personagem É justamente parte desta árvore que está meio que cedendo Aos poucos ela está meio que se desfazendo E esses fragmentos se espalham pelas terras das sombras Onde a gente pega esses fragmentos E serve justamente para poder upar o nosso personagem E deixar ele mais forte na mecânica de upgrade da DLC E nisso vamos falar dos NPCs Os NPCs que estão no caminho do jogo Que são os próprios seguidores de Miquela Que nós vamos encontrar por aqui Encontramos Murray Que é aquele NPC que parece o próprio Ravel Ele fica perto de Belorati Que é aquele castelo do começo E ele fala que trabalha para Miquela E que gosta de procurar coisas E ele acha coisas Principalmente para os seus aliados E os aliados de Leda Ele vai funcionar possivelmente como um mercador E deve ter alguma quest atrelada a ele Encontramos Ansbach Que é aquela NPC que a gente achou Que seria Yuria né Porque parece muito Mas não é Esse nome não é Yuria O seu nome é Ansbach E ela servia ao Lord Mog Pois é Ela era uma serva de Mog Mas ela foi guiada então Por Miquela Ela diz que os dias de lutas dela já passaram E que hoje ela se dedica a investigar E descobrir um pouco mais sobre os objetivos de Miquela Ela te passa uma quest que é para você encontrar Seis cruzes Idêntico àquelas cruzes que a gente encontra Que são os guias de Miquela Então a princípio são seis que a gente tem Eles se aparentam com espaços de Miquela Ou tumbas que marcam o que Miquela deixou para trás Se você descobrir mais dessas cruzes Para voltar e avisar E ele fala que você deve estar curioso Para saber o que Miquela está fazendo aqui Então pode ser que vamos descobrir Juntos com essa quest um pouco mais Sobre o que Miquela está fazendo Encontramos Freya Que é aquela guerreira que está utilizando uma máscara Que aparece nos trailers Freya no passado já lutou ao lado de Radan Hoje em dia entretanto Ela busca sua própria batalha E diz para você conversar com outro NPC ali Para seguir os passos de Miquela Encontramos Theolir Acho que é algo assim que deu o nome dele Que é aquele NPC que usa máscara É um homem Eu achava que era uma mulher Mas é um homem E ele é obcecado por veneno É uma pessoa muito frágil E que é especialista apenas em veneno E possivelmente é uma espécie de perfumista Já que nós temos as habilidades de perfumista As armas de perfumista agora aqui na DLC Um outro NPC encontrado é o Aegon Que lembra até o Aegon né Do Dark Souls 3 É um NPC que ele está sofrendo Com uma espécie de terror Ou algo do tipo E pede para você acertar ele E quando você derrota ele Você ganha encantações de dragão O Aegon ele dropa alguns itens E ele é conhecido como Um cavaleiro dracônico quebrado E ele tinha uma espécie de obsessão O Aegon ele era uma espécie de pessoa Que ficava catando coisas do campo de batalha Só que ele acabou achando honra Na comunhão do dragão E por isso a gente ganha poder de dragão com ele E nós temos o Hornsand Que é esse NPC com um visual bem peculiar Que é o Hornsand Embora a sua proposta esteja meio que alinhada com a dele Ele diz que as pessoas da Tervor são seus inimigos Isso porque Marika traiu o povo dele E você vai entender mais pra frente aqui E o povo dele foi colocado em fogo ali Ele fala que acredita ali nas desculpas de Mikila Só que ele nunca vai ver o nosso tipo Como assim pessoas legais Ele também diz que contanto que você esteja buscando também os caminhos de Mikila Ele não é seu inimigo Então vamos pra Torre de Belorat Que é o primeiro mapa onde a gente encontra aquela besta divina Que é conhecida como o Leão Dançante Que é uma criatura com vários chifres E Belorat é o que tudo indica É um local onde viviam criaturas que tinham chifres Muitos inimigos aqui estão nesse castelo Como esse guerreiro que apareceu na nova imagem Que ele tem chifres E esse NPC também possivelmente é dessa cidade A gente consegue ver que ele tem vários chifres ali no elmo E eu chamei ele aqui de Hornsant Mas na verdade Hornsant pode ser o nome da tribo Ou dos tipos de pessoa aqui Que podem ter a ver com o próprio Crissol O que acontece é que Marika o extraiu e colocou fogo na sua cidade O que a gente consegue ver no segundo teaser E por isso que ele odeia tanto o nosso tipo Porque nós meio que seguimos ali a Tervor E pra se tornar Elden Lord Então a gente é meio que seguidores de Marika Por mais que dependendo do final que você escolha E essas criaturas usam chifres Inclusive a gente tem um item Que é usado como uma espécie de moeda Pra esse tipo de pessoa E pode ser até que esse item que é um chifre Ele seja itens que a gente precise entregar Pra esse NPC em questão E aqui nós encontramos justamente a besta divina Que é o Boss Que ele responde a uma velha mulher Ela conta tipo uma espécie de reza Pra essa criatura se levantar E iniciar a Boss Fight Esse leão dançante ele era um ritual Ele era utilizado como ritual Mas que foi utilizado para combater o Mesmer Durante a invasão de Belorat Essas bestas divinas elas são mensageiras do céu E a sua fúria são tumultos dos céus É por isso que a gente vê né Essa besta totalmente dançante Ela tem fase ali que ela solta ventos E depois raios Mostrando como se fosse uma espécie de fúria da natureza No topo da cidade de Belorat Nós encontramos uma entrada Que tá com a mensagem que eu falei ali de Leda Porque esta entrada está bloqueada Por galhos desta árvore Igual a gente acontece lá na Earth Que bloqueia a gente A gente precisa queimar esta árvore Mas acredita que Mikla seguiu por esse caminho Então a gente precisa queimar esse local Pra poder avançar Então a gente só pode voltar aqui depois E bem, vamos falar um pouquinho sobre Mesmer E os cavaleiros de Mesmer também Que a gente tem algumas pequenas informações Primeiro que a gente tem as borboletas de Mesmer aqui Que foram tocadas pelo fogo de Mesmer Tava tendo várias teorias sobre as borboletas Serem dele e tal A gente tem um novo tipo de borboleta que é relacionado a ele E tem aquelas outras borboletas lá De fogo Não tem a ver com ele E ele tinha vários soldados E a característica dele era justamente o fogo E esses soldados imbuíam suas armas com fogos Para poderem ir para o campo de batalha No meio do exército de Mesmer Nós tínhamos os cavaleiros negros Que eram uma espécie de cavaleiros de elite E o seu líder era conhecido como Andres Que era um cavaleiro extremamente poderoso Os cavaleiros negros eram a força primária do exército de Mesmer O seu primeiro líder, como eu falei, foi Andres Um homem que era dotado de grande força Esse cavaleiro utilizava os poderes do Crizol Então a gente vai ter mais ali Sobre o Crizol Que era a forma de vida ali Inicial da Edithree Tem a ver com chifres É algo que é um mistério ainda no jogo E pode ser que tenhamos mais explicação sobre isso Ele foi um seguidor devoto de Mesmer Mesmo quando Mesmer fugiu da Tervor Então a gente sabe que Mesmer em um momento Ele foi embora da Tervor E se encontrou nas Terras das Sombras Não sabemos o porquê ainda Só que Andres acabou se rebelando de Mesmer Após descobrir a natureza serpentina dele Então esse negócio de cobra Era uma espécie de natureza Que nem os seus soldados sabiam E a gente não sabe o que é essa influência serpentina Pode ter a ver com o deus lá da cobra Não sei Sua posição entretanto Foi ali dada uma prisão pra ele Numa tumba subterrânea Que é onde possivelmente a gente vai encontrar ele E pegar o espírito dele Então a gente tem umas informações O tanto ó Polemics aqui sobre o Mesmer E bem curiosas né E por último vamos para a segunda parte ali Que é a outra torre Que é a torre de Ansel Essa torre entretanto né Ela não foi mostrada na gameplay ali né Ela só foi comentada por várias pessoas Então aqui é um pequeno spoiler Porque é um segundo chefe Que você já vai encontrar um pouco mais a frente da DLC Então eu vou deixar a marcação aqui Porque a gente vai falar deste boss né Que é a Relana Que a gente vai comentar um pouquinho sobre esse boss Então eu vou deixar a marcação aqui Mas vocês pulem ali mais pro final Que vai ter mais outras informações aí Mais off de spoiler tá Mas basicamente Relana é um boss Que a gente encontra nesse local Que utiliza lâminas duplas Um tanto semelhante até a dançarina Ou ao pontífice Sullivan A Relana como diz o nome Muito parecido com Renala É a irmã de Renala Isso é muito interessante tá Diz o item dela seguinte Outrora uma princesa cariana Relana renegou seu direito de nascença E escolheu ficar ao lado do Mesmer Sabendo muito bem que nem o brilho da lua Poderia lhe dar socorro Em pouco tempo ela se tornou conhecida Como a espada de Mesmer Então ela era a irmã de Relana E ela fugiu né Ao lado de Mesmer E foi embora A lâmina dela né Tem o poder de fogo e da lua Então ela tem o poder de fogo e de gelo E ela utiliza magia de luas gêmeas Ela e sua irmã Encontraram essas luas gêmeas Que eram sobrepostas Como se estivessem juntas Umas das outras Então a gente vai ter talvez Um pouco mais da lore Sobre o mistério da lua De Renala, Hany Encontrar a lua E a Darkmoon E o final misterioso Será que isso é uma outra divindade O que é a lua As estrelas Que meio que conflitam Como se fossem divindades Talvez a gente tenha uma resposta Ou tenha mais dúvidas aqui Mas eu achei muito louco A gente ter aí A irmã da Renala Que nem sequer É mencionada Que eu me lembre Aqui em nenhum momento No jogo principal Cara E ela foi colocada aqui Estou muito curioso Para saber sobre a lore dela E ela pode ser Uma pista Talvez Ou alguma pista a mais Sobre a própria Marika Se transformar Em Radagon Eu estou meio Assim É fofocas Casos de família Total Isso aqui Eu quero muito Saber mais Bem Nós temos mais algumas Coisinhas aqui Agora são coisinhas extras Aqui O primeiro Que a gente tem uma espécie De dungeon de forja Que é uma dungeon de fogo E que ela tem uma forja No final Conforme nós temos um print Aí da DLC Nesse altar de forja Nós encontramos ali Uma bigorna Um machado de bigorna Que é um dos tesouros Dessas ruínas de forja Então pode ser Que a gente tenha Mais ruínas Desse estilo de forja E ele é inspirado Pelo altar Que a gente encontra Ele E era usado Em algum tipo De ritual Que a gente não sabe qual A gente tem alguns detalhezinhos Sobre aquelas mãos As mãos Agora você consegue Uma mão Que ela é um espírito Que ela cura o seu personagem E diz que elas são mãos Apegadas As suas mães Nessa idade Então dá a entender Que essas mãos Elas se reproduzem Ali é meio louco A gente tem a cinza dos pássaros Que são aqueles pássaros Que a gente viu No trailer também Que eles foram criados Para serem parentes Dos Deathbirds Então a gente pode ter Aí uma menção Ao outro deus Aqui Que são espíritos De um golem Espíritos de Um espiritista da tumba Ele utiliza o fogo fantasma Temos o cavaleiro Da prisão solitária Que são cavaleiros Que perderam seu nome E seu coração Através de um ritual Eles renunciaram Seu coração Para terem mais poder Em batalha Temos também Um item Que são tipo Coletáveis do mapa Que fala Que foi o sangue Que nasceram Após o sangue dourado De Míquela Meio que vazar Ali né Cair nesse local Então dá a entender Que por causa do casulo Ali O sangue de Míquela Talvez respingou Até Míquela agora É conhecida como Deus ferido Ou algo do tipo Respingou aqui nesse local Nascendo Isso aqui Temos um outro item Que é conhecido como Herança de um outro deus Gravado com a sabedoria De um deus exterior O clã Que perdeu tudo Nos grandes incêndios Olhou para o cadáver De seu ancestral Normalmente um ato De santidade Ele viu A sua sombra Uma divindade distorcida O clã Sofreu tal tormento Que a coisa horrível Foi tomada como objeto De adoração Eu fiquei na dúvida Se isso aqui Tá falando Dos mercadores Ali Né Que foram queimados Fechados Ali por Marika E pegaram ali O poder dos três dedos Eu acho que é isso Porque eu acho que essa magia Tá a ver com a chama frenética Mas eu fiquei meio que em dúvida Sobre a cidade ali Que o Mesmer queimou Mas eu acho que tem a ver Com a primeira opção aqui Temos também uma magia Sobre um feiticeiro Conhecido como Conde Imir Que parece o nome de um gigante Inclusive né E ele é conhecido como Feiticeiro dos dedos E essa magia É como se fosse um eco Da vontade maior Então teremos um feiticeiro Dos dedos aí E mais algumas informações Que foram passadas ali Pelo Vatvidia Essas aqui não são informações 100% conclusas né O primeiro é que Provavelmente existe Uma forma de dragão Ele foi invadido por um inimigo Nesta forma Né Essas formas de dragão Que a gente tem Clássico no jogo Souls Que a gente tem no Dark Souls 1 Por exemplo 3 No 2 Né Então Provavelmente a gente vai ter Essa forma de dragão agora Pode estar relacionado Ao próprio Egon ali Que a gente comentou E segundo É que outra pessoa Próximo dele ali Que estava testando o game também Comentou sobre os cavaleiros Do Príncipe da Morte Que tem a ver Com simplesmente Godwin Ou seja Godwin tinha seus cavaleiros também Assim como Malenia Tem seus cavaleiros O Godric Radan O Deus da Morte Também tinha E eles eram nomeados assim Então São cavaleiros que Seguiram ele Depois da sua morte Mas meus queridos Basicamente são essas aqui As informações da DLC Né Sobre NPCs História E muito mais E bem Além disso Eu acho que é interessante A gente parar por aqui Né Porque Eu acho que já começa A ficar informação demais E é legal a gente descobrir As coisas depois Isso aqui são coisas Que vão ser descobertas Mais no começo Então eu acho que Não é um grande problema Não é uma grande surpresa Né Já foi mostrado em trailers Com exceção daquele spoiler Que eu coloquei ali atrás E é isso né Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau E tchau